ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem mantém a filha de 7 anos refém na zona norte de Manaus e ainda ameaça incendiar a casa com a criança dentro. Já em Manacapuru, o idoso é morto a pauladas pelo próprio filho. Pacientes com fibrose cística reclamam das dificuldades para conseguir medicamentos pelo SUS. Detentos fazem festa no presídio de Tefé e diretor da unidade prisional é exonerado. Enchente no Amazonas, 3 mil famílias em Novo Aripuanã e Manicoré estão em situação de emergência. E no futebol, o Nacional estreia com vitória na série D do Brasileirão. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Um homem manteve a própria filha, uma menina de 7 anos de idade refém em casa. Foi na madrugada de hoje, na zona norte de Manaus, o suspeito chegou a ameaçar a tear fogo na casa com a criança dentro. A polícia negociou com ele por uma hora. Franklin da Silva Louzeiro, de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele manteve a filha de 7 anos refém por uma hora, depois de uma briga com a companheira. O suspeito se mostrava irredutível com relação a tear fogo na própria casa com a sua filha dentro, a menor de 7 anos. Mas aí nós tentamos várias vezes, vários diálogos e aí em um dado momento eu comecei a estabelecer um vínculo com ele de confiança. Vínculo esse que eu iniciei após dizer a ele que eu entendi a situação que ele estava vivendo, eu entendi as emoções que estavam aflorando nele naquele momento. O homem chegou embriagado em casa e ameaçou mãe e filha com um terçado. Ele estava bebendo desde cedo e entrou, né? E quando a gente deu por si, ele estava totalmente fora de si. Ele disse que ia me matar, puxou testado, saiu batendo, tentou matar minha filha. O casal vivia junto há 14 anos e, segundo a mulher, o relacionamento dos dois sempre foi conturbado, mas nunca havia chegado a esse extremo. Para a vítima, pôr a vida da filha em risco foi o ponto final da relação. Sempre foi assim, agressivo, sempre ameaça, a gente é na base da ameaça com ele, entendeu? Como é que vai ser a partir de agora? Eu vou me embora. E é mais relacionamento com ele? Não, com ele não. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Os policiais demoraram uma hora para conseguir fazer a prisão dele, porque ele estava dizendo o tempo todo que iria tacar fogo na casa com a criança dentro, fazendo a criança de refém para os policiais irem embora. Franklin também vai responder pelo crime de cárcere privado. Com relação à criança, a delegada plantonista determinou que a equipe se dirigisse até lá para ouvi-lo e ele vai responder também pelo crime de ameaça com relação à criança. O suspeito prestou depoimento depois foi encaminhado à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. E olha, um idoso foi morto a pauladas em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Foi o próprio filho quem deferiu os golpes. Quem tem os detalhes é Bruno Fonseca. Olá, é isso mesmo. Um idoso identificado como Wilson Pereira da Silva, de 74 anos, foi morto a pauladas, que foram desferidas pelo próprio filho no Beco Silves, bairro da União, em Manacapuru. O crime aconteceu por volta das 5h30 da tarde deste domingo. Segundo moradores do local, o filho identificado como Cid da Silva, que estava alcoolizado, começou uma discussão com o idoso dentro da casa. Ele saiu do local, pegou um pedaço de madeira, voltou e desferiu golpes na cabeça do senhor. O idoso chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento de primeiros socorros. Ele foi conduzido ao hospital, mas faleceu. O homem apresentou profundo corte na parte superior da cabeça e afundamento no crânio. Cid da Silva foi preso ainda na residência e conduzido para a delegacia de Manacapuru, onde deve ficar à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Que triste, né? Um homem morreu depois de ser atropelado e arrastado por um carro na BR-174. O suspeito, condutor do veículo, estava alcoolizado e tentou fugir do local, mas foi preso em seguida. O acidente foi por volta das 5 horas da manhã do domingo. A vítima era Deusdete Lourenço Alves. Ele estava acompanhado de uma mulher ainda não identificada. Segundo informações de testemunhas, o casal estava em uma motocicleta e passava por este trecho, que fica bem na divisa da BR-174 com a Rua do Luso. O condutor perdeu o controle da moto e acabou caindo aqui no meio da pista. A mulher conseguiu se recuperar rapidamente e foi para uma calçada. Já o homem, ainda tonto por causa da queda, continuou aí mesmo no meio da via. Foi quando um carro em alta velocidade que vinha daquela direção da via o atingiu. O impacto foi tão forte que o homem foi arrastado até a beira desse barranco e o carro caiu praticamente no meio do córrego. Aqui a gente ainda consegue ver algumas partes do veículo, provavelmente do para-choque, que se soltaram durante a colisão. O motorista do carro, que ainda não teve o nome divulgado, estava alcoolizado e tentou correr, mas foi impedido por duas viaturas do exército que passavam pelo local na hora do acidente. Depois da chegada da polícia, ele foi preso em flagrante. De acordo com moradores da área, este trecho da BR-174 virou pista de corrida. O pessoal passa em alta velocidade. Passa em alta velocidade, não tem sinalização. Eu acho que aquele... tem esse corujinho aí, mas eu não sei se funciona, porque o pessoal passa em alta velocidade aí. Funcionasse, eu acho que tinha medo de passar. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. 93 mil famílias de baixa renda em Manaus, Iranduba e também no Careiro da Varse ainda não retiraram o kit digital gratuito. O desligamento do sinal analógico está confirmado para o dia 30 do mês que vem. Dona Elcine mora na zona sul da capital e recebeu em casa uma cartinha para retirar o kit que garante a mudança no televisor do sinal analógico para o digital. Chegou a cartinha para mim, né? E aí eu vim procurar o mesmo direito, né? Que eu tenho o direito de receber esse kit. Dona Elcine está entre as 253 mil famílias amazonenses de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal que tem direito ao kit. Mas a Anatel está preocupada com as pessoas de Manaus, Careiro da Varse e Iranduba na região metropolitana que ainda não retiraram o kit e podem ficar sem o sinal digital nas TVs. É que no dia 30 de maio vai ser desabilitado de vez o sinal analógico das TVs abertas desses três municípios. Além de mais qualidade, o sinal digital também vai melhorar a internet das operadoras de telefonia móvel. Segundo a Anatel, 160 mil kits como esse aqui, que inclui o conversor, a antena, além dos cabos, já foram entregues. Mas 93 mil famílias de Manaus, Iranduba e do Careiro da Varse tem até o dia 30 de maio para retirar e instalar o equipamento. Se eventualmente há alguma necessidade é uma questão de 15, 21 dias, mas é apenas para permitir que mais pessoas possam habilitar o domicílio, o televisor no domicílio para poder ter o sinal aberto e com isso não ficar sem assistir televisão. Por exemplo, quem tem uma televisão antiga que não precisa jogar fora a televisão, você pode aproveitar essa televisão, instalar um conversor e passar a receber um sinal de muito mais qualidade. Então temos uma série de parcerias e um processo muito forte de mobilização para conscientizar toda a população da questão de como é fácil se digitalizar e receber um sinal melhor. Para quem tem direito e ainda não pegou o kit, pode ligar para o 147 para saber se tem direito e onde adquirir. No site da Seja Digital também é possível fazer o agendamento para retirar o equipamento. A seguir, avião com quase 500 quilos de drogas é interceptado no município de Carauari e no futebol nacional estreia com o pé direito na série D do Brasileirão. A gente volta já já.